Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou utilizar essa caixinha de pizza. Bom, vou utilizar a tampa da caixa de pizza, né? Bom, pra começar, eu vou começar abrindo essa partezinha aqui que fecha a caixa, né? Que vai encaixando. Vou cortar aquela parte que fica pra dentro e vou colar aqui essa outra partezinha com uma cola quente, tá bom? Você pode também tá grampeando ou colando com algum outro tipo de cola da sua preferência. Vou fazer isso em todas as partezinhas aqui da caixa e vamos depois pro próximo passo. Depois de colado, tudo direitinho, eu vou pegar aqui uma sacolinha de mercado. Pode ser qualquer sacola, tá, gente? E vou colocar no fundo todo da caixa, na lateral da caixa. Vai ficar dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Ah, Jennifer, eu não quero fazer com o saco. Não tem problema. É só você pincelar óleo em toda a caixa e tapar esses buraquinhos que ficam aí, tá bom? Eu vou fazer assim porque eu quero um efeito bem rústico na minha peça. Bom, peguei aqui aproximadamente 350 a 400 ml de água. Coloquei 8 gotas de pigmento preto. Misturei bem e vou começar aqui a adicionar gesso. Eu sempre utilizo gesso rápido, tá bom, pessoal? Eu gosto porque eu acho mais fácil de utilizar, ainda mais com a questão de tempo, que é bem mais rápido de secar mesmo, tá bom? Depois de aparecer o gesso na superfície aí, por cima da água, você começa a mexer bem até dissolver todos os gominhos do gesso, tá? Perceberam que não ficou um pretão? Porque a gente foi adicionando gesso, misturou, né? E ficou um cinza bem clarinho. Era essa a tonalidade mesmo que eu queria. Depois de mexer bem, é só adicionar aí na caixa, tá? Eu vou adicionar aqui, vou deixar ele bem... Passo a colher aqui só pra deixar bem retinho aqui na parte de cima. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa parte é super fácil, tá, gente? Aí é só deixar aqui agora. Eu vou pegar aqui um vazinho de plástico, tá? De uma plantinha. Vou pegar, vou colocar aqui, mais ou menos centralizado, tá? Eu não sou muito boa de centralizar as coisas, mas eu tentei, gente. Peguei aqui dois tubinhos de cola quente, pincelei óleo, coloquei esses dois ganchinhos, os dois tubinhos ali na parte de cima. E agora é só aguardar a secagem. Depois de seco, bora desenformar. Bom, eu tiro aqui... Vou abrindo a caixa, tá bom? Vou abrir um pedaço aqui da caixa pra facilitar a retirada do plástico, tá? Vou... E vocês vão ver, gente. Essa parte também é super fácil. Cerca de 30, 35 minutinhos. Já estava seco. Seco que eu digo é que já dá pra desenformar, tá? Mas ele só seca completamente mesmo depois de 24 horas, tá bom, gente? A peça vai estar completamente seca. Bom, o potinho você pode decorar aí da sua maneira. Olha a lateral, gente. Como que ficou lindo. Eu amo peça rústica, né? Você que me acompanha aqui já sabe. Então decora aí o potinho da sua maneira. Eu vou decorar o meu aqui e venho com vocês pro resultado final. E olha esse resultado final. Que fofo, gente. Que lindinho que ficou. O mesmo tecidinho que eu fiz o enfeitezinho do meu vazinho. Eu também coloquei lá como tirinha pra estar pendurando. E olha que lindo, gente. Eu amei esse detalhe rústico nas laterais. Olha que lindo, gente. Olha que perfeito. Eu amo, tá? Eu sou apaixonada. Espero que você tenha gostado. Fiz de todo o coração pra vocês. Pode utilizar, sim, como porta-chave. Você também pode utilizar na cozinha. Pendurando aí utensílios de cozinha. Gostaram? Então sete o dedo no like. Conta aqui pra mim nos comentários de onde você assistiu o vídeo de hoje. Pra gente saber até onde nosso vídeo chegou, tá bom? Eu sou aqui, da roça aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí. Quero muito saber de onde você é. Por favor, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Todos os dias a gente tem uma dica nova pra vocês, gastando super pouquinho, tá bom? Ó, um beijão. Fiquem com Deus e compartilha com geral pra ajudar a gente a crescer o canal. Tchau, tchau.